Hoje temos em estúdio o PentaMine, um youtuber, uma profissão recente, mas só quem não tenha crianças em casa é que não conhece, são o vosso público, são as crianças. Há crianças e não só, eu tenho bacanhos, curti as minhas cenas que já têm alguns 12 ou 13 anos, pois é um público já bastante vasto, e além disso são boés também. E há quanto tempo é que fazes isto? Já há boés, bacanhos, já faço isto, eu comecei e ainda tinha de fazer as cenas com o iPhone 7, vê lá, com o iPhone, mesma idade da pedra, estás a ver, a fazer fiscas à mão, maluco. Exato. E como é que começaste? É pá, apontei o telemóvel para mim e carrei no rec, estás a ver? Não, não é isso, mas a ideia, de onde é que vai a ideia? Ah, a ideia, a ideia. É assim, é pá, na escola já me chamava o Pantemines, estás a ver, o Panteminer, porque eu estava sempre andando a Panteminice, e uma vez houve um bacano que filmou e meteu o Pantané, estás a ver, está a ver, está a ver, este bacano está a me entrar ao mirar, e depois quando eu cheguei a casa e fui ao computador do meu pai, é pá, já tinha alguns 300 mil views, estás a ver, what, better people, estás a ver, por uma cena de nada, bacana, uma cena de nada, sim, nisso nós estamos completamente de acordo. Eu já fiz vídeos a ensinar a malta a limpar a... a usar papel higiênico, estás a ver, está a ver, está a ver, está a ver, ok, pois, entre isso e o Panda também. Então, e tu foste para aquela coisa, para a casa dos youtubers, achas? É que nem pensar, é que nem, é nem pensar, é pá, divergências criativas, estás a ver, com os outros youtubers que lá estavam, e com a minha mãe também, não me deixou. Pois, os teus pais aceitam bem esta tua carreira. O meu pai apoia-me, é, estás a ver, o meu pai apoia-me, é, trata-me das contas e dos patrocínios e dessas cenas, estás a ver, até deixou de trabalhar para me ajudar e tudo, pá, só que eu vivo com a minha mãe, estás a ver, e ela não aceita, bacana, e ela não aceita, está sempre em resinar, estás a ver, está sempre, é pá, quer que eu vá à escola todos os dias, é pá, o meu chato isso, o meu chato, então e como é o teu futuro? É pá, o meu futuro, eu tenho planos, claro, né, eu penso bues, é pá, não sei se eu sou capaz de ir ao Mac, não sei bem, não, não é isso, depois do almoço, depois do almoço, o futuro, mais para a frente, quando fores mais velho, aiá, quando eu já for bue da velho, quando já tiver alguns 30 anos, é pá, nessa altura já vamos a estar todos em Marte, que isto já foi tudo que os porques, estás a ver, já nem, ouve lá, já nem se vai fazer isto com telemóveis, estás a ver, vai ser tudo, é por telepatia, estás a ver, ai, é o pantomime, a fazer as cenas por telepathy, estás a ver, telepantomime, meu puto, telepantomime, got it, what? Senhoras e senhoras, o futuro é muito risonho, estúdios é, out.